Então vamos lá, vamos dar uma continuidade aí, eu só coloquei para adiantar um botão que vai dar início, o nome dele é botão iniciar, vai iniciar toda vez aí a corrida dos cavalos Aqui nas ações, eu vou lá no painel de ações, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar duas variáveis aí para definir a velocidade dos meus objetos Então vou colocar aqui, a função para elas eu já tenho, a velocidade na verdade ela vai ser definida pelo número que essa função aqui vai gerar Eu minimizei ela ali, então essa função vai gerar um número que vai dar velocidade aos cavalos, mas eu não criei ainda essas variáveis, é isso que eu vou fazer agora Então var v1, da velocidade do primeiro cavalo, vai ser do tipo number, que são valores numéricos fracionários, pode sair qualquer um E ela vai gerar, vou dar o nome para ela ali, no caso esse nome eu já até tenho aqui, a função, o nome dela gera número, ela vai gerar números entre 3 e 6 Então nos parâmetros eu vou colocar aqui os números que ela vai gerar, o número 1 e o número 2 Aqui vou fazer a mesma coisa para a segunda, vou criar uma variável para o segundo cavalo, chamado VL2 Tipo numérico também vai gerar números do mesmo tamanho Mas como eu vou saber isso aí, vamos fazer um trace aqui Vou colocar um trace, vou colocar o trace por exemplo da velocidade 1 e da velocidade 2 Vamos ver se tem separado aqui VL1 VL2 Para ele me mostrar em números separados ali Ctrl Enter no painel de saída aqui, ele vai mostrar para mim as duas velocidades ali dos cavalos Deixa eu afastar isso aqui Opa, os dois foram iguais, 6 e 6 Vamos dar um Ctrl Enter de novo 6 e 6 novamente Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo Ctrl Enter novamente, não é possível Ah, vai, estava dando os dois mesmo Então nesse caso aqui, antes daria empate E agora o cavalo de baixo, o segundo ali, ganharia É mais ou menos isso aí que nós vamos fazer funcionar É só tirar esses traces aqui Depois a gente vai ver a questão aí Para não dar empate Eles não podem ter empate aí não Vamos fazer o seguinte Criei as minhas variáveis O que eu vou ter que fazer agora? Adicionar os eventos aí Eu tenho que fazer mais uma outra variável Para falar a hora que isso vai iniciar Seria bacana a gente fazer o seguinte aqui também No meio, porque se ele saísse, o que saísse primeiro ganharia Então no meio da corrida Esses valores aqui poderiam se alternar Então por exemplo, começa mais rápido E depois o cavalo fica mais lento Para dar mais emoção aí no trem Então vamos ver o que nós fazemos aí Eu vou preparar direitinho essa sequência Por enquanto só continuar explicando aqui Acho que mais uma ou duas aulas A gente termina isso aí Essa variável, ela vai ser chamada início Vou dar o nome para ela de início E ela vai ser aquela que retorna valores falsos ou negativos Que é do tipo booleano Vou iniciar ela como falsa A questão é a seguinte Se tiver falsa, o jogo fica parado Quando tiver verdadeiro, o jogo vai começar Se ela não for falsa, ele vai começar Aqui embaixo, de onde eu adicionei os objetos no palco Deixa eu fazer o seguinte aqui Deixa eu separar melhor isso aqui Nessa programação está uma bagunça danada Pronto, aqui os dois Beleza Embaixo aqui deles Eu vou passar eventos Que eu não fiz ainda os eventos Então vamos colocar os eventos O primeiro evento vai ser para o primeiro cavalo Então cavalo 1, ponto Eu vou adicionar um evento para ele Que vai ser aqueles eventos que vão ficar se repetindo Que eu já passei para vocês Que são eventos do tipo enterFrame Então event.enterFrame São eventos que ficam em sequência Como se eles ficassem em loops E vai executar para mim uma função chamada corrida Que já já a gente vai fazer Aqui embaixo também tem aquele botão que eu falei Que chama bt__sa Esse botão também vai sair a partir de um evento Só que um evento agora do mouse Então listener E vai ser mouse event Quando a gente clicar Ele vai disparar esse evento Ele vai dar o nome aqui Para a função pode ser de iniciar Beleza Eu deve ter repetido Que eu não estou seguindo mais aquilo Percebido aliás Que eu não estou seguindo mais aquilo De colocar um verbo no infinitivo O primeiro verbo Por exemplo Iniciar corrida Nada daquilo não Aquilo ali eu fiz mesmo Só no curso de action Eu programando não faço aquilo Mas para vocês definirem aí O que é função O que não é Acho que essas coisinhas às vezes ajudam Agora eu já coloco o nome Um nome só Porque fica mais fácil Depois para a gente digitar Então criei aqui os eventos E fiz as variáveis Na próxima Para não estender muito essa Eu vou fazer o seguinte Esse evento aqui Do cavalo 1 Ele vai ficar Às vezes verdadeiro Ou falso E se ele for verdadeiro Ou se ele for falso Ele vai iniciar A corrida ali Do cavalo E eu explico melhor Na próxima aula Para a gente poder Finalizar isso aí Tchau 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 Tchau